E aí gurizada, beleza? Bem-vindos aqui ao canal Vitor Hugo, onde a gente sempre fala sobre carros e dica de manutenção automotiva e como vocês estão vendo, hoje a gente vai falar do novo escapamento 4 em 1 que chegou para a nossa Volkswagen Brasília, né? Esse escape também serve no Fusca e na Kombi, né? Eu usava aquele escape lá, um escapamento conhecido como Aranha, como escape Puma e tal. E agora eu vou colocar esse 4 em 1 saída lateral, tá? E eu já vou explicar para vocês as diferenças dos dois escapes e por que eu escolhi esse aqui, tá? Questão de preço, marca, tudo. Se você quer saber sobre esse escape, acompanha na sequência aí, tá? Então, dê cara aí pessoal, recadinhos iniciais. Se esse vídeo for útil e eu acredito que vá a ser, deixa o like, se inscreve no canal, qualquer dúvida pode mandar um direct lá no Instagram, vitor.ugo.royer ou nosso grupo no Facebook, vou deixar tudo na descrição, beleza? Então, vamos lá. Esse escape, pessoal, ele é um 4 em 1 da marca IDM, tá bom? Esse código é o código só da ponteira, tá? Eu vou tentar deixar a referência desse escape aqui na descrição. E por que eu quis remover aquele escape, pessoal? O problema desse escape, pessoal, é isso aqui, ó. Vocês estão vendo? Olha só. Aqui por trás, eu acho que vocês vão conseguir ver melhor, ó. Os canos, eles vêm e batem de frente, tá? Olha só a grossura desses tubos e olha só a grossura desse. Ele é bem menor do que um tubo só e quatro tubos saem por ele e, pra piorar, como o fluxo vem aqui e aqui, pra eles não se baterem de frente e gerar turbulência, um cano empurrar fluxo de volta no outro, e é instalada essa chapa aqui dentro, ó. Tá vendo, ó? Uma latinha, como vocês estão vendo ali, é... pro fluxo bater nela e vir pra cá, né? Então, cada lado, vem o fluxo, bate de frente nisso aqui e se obriga a sair pela metade desse cano que já é menor do que um deles, né? Então, esse é o... e esse flange móvel aqui, pessoal, ele é muito difícil de fazer vedar. Agora eu vou botar aqui. Olhem só a diferença de tamanho de saída do flange, ó. Olha só. É o dobro de área, né, pessoal? Se não dá mais que o dobro, triplo, eu acredito, de área que o fluxo tem pra sair e a gente já vê lá dentro, tá vendo, ó? Isso aqui, a gente já vai falar do acabamento, ó. Ali tem uma pirâmide, a gente chama de pirâmide, que isso aqui, esse sistema aqui, ó, de vir aqui os quatro, fazer esse triângulo aqui e diminuir, tá? Ele é pra fazer um efeito de que o fluxo desse cano que tá saindo, fluxo de escapamento pra cá, ele é pra arrastar vácuo nos outros três. Então, quando aqui tá saindo o fluxo, ele já tá sugando dos outros três canos, né? Então, quando a válvula de escapamento desse cilindro abre, já tem um fluxo sugando a mistura pra fora, tá? O que não acontece nesse cano. Esse é o tubo de saída, tá? E aí, aqui, a gente vai usar uma junta triangular de AP. AP e Golgi é 5. Acho que eu uso isso aqui também, ó. Olha só. Então, a gente tem uma superfície aqui com três furos que vai vir aqui e vai fazer um acoplamento perfeito aqui. É fácil de conseguir essa junta triangular, né? Eu tenho o suporte de filtro de óleo aqui. Da SFC colhaço, tá? Então, eu ainda vou ter que testar. Esse escape, ele não é pra pegar. É, pessoal, a posição dos canos ali não é pra pegar no filtro também, mas eu vou colocar no lugar depois e testar mais certinho, tá? Mas, então, não é pra pegar aqui. Esse com saída pra direita não é pra pegar no filtro. Ou saída pra esquerda, aí tem um cano que passa mais perto aqui e impediria de usar com o suporte de filtro de óleo que eu uso. O detalhe é que aquele cano lá, pessoal, se vocês olharem, ó. Essa saída aqui vem, faz a curva, vem aqui. Aquela saída vem pra cá, cruza, vem aqui. Essas saídas curtas usam aquele tubo J lá, ó, bengala. Então, os quatro canos têm o mesmo comprimento. Esse aqui já é uma coisa diferente, tá? Olhem aqui, ó. Esse cano tá vindo aqui, é curtinho. Esse tá vindo aqui, é curtinho. E esses quatro aqui, eles têm praticamente o mesmo comprimento, só que a gente ainda tem que somar o comprimento dessa peça aqui, ó, tá? Do tubo J, da bengala. Então, se você ver o comprimento desse conjunto aqui, até chegar aqui, é quase o dobro do comprimento desse conjunto. Então, ele não é dimensionado no comprimento da tubulação. E por isso que ele gera um ronco um pouco diferente. O pessoal diz que, comenta assim popularmente, que ele tem um ronco parecido com o motor Subaru. Um ronco um pouco mais rouco, mais estourado, tá? Então, eu tenho a tendência a gostar mais do ronco daquele. Mas como o desempenho dele é muito ruim, eu decidi partir pra fazer um teste com esse escape aqui também, né? Alguma coisa que eu achei estranha nesse escapamento é isso aqui, ó. Eu vou ter que ver como é que vai ser a vedação disso aqui depois, ó. O flange aqui, ele é móvel, tá vendo? Então, é bem provável que eu tenha que instalar uma junta aqui, igual a junta que vai aqui, ó, tá? Pra fazer o escape vedar, né? A parte legal disso aqui é que ele gira, então, é mais fácil fazer o assentamento certinho do cano. Só que eu não gosto muito desse tipo de vedação, né? Porque, como vocês estão vendo, né? Essas orelhas aqui, ó, quando elas vão se juntar, inevitavelmente vai ficar um espaço aqui, né? E aí, ele tem a tendência sempre de aproximar as orelhas e abrir aqui no meio, tá? Então, eu preferia até esse sistema aqui, ó. Vocês estão vendo que escapa um pouquinho de pressão também, mas quando aquele tubo, esse aqui, ó, ele encaixava dentro aqui, ó, tá? Com esse sistema dessa abraçadeira, tá? Então, eu ainda preferia esse aqui, porque ele ainda desliza pra frente e pra trás. Então, ele tem o ajuste de girar e pra frente e pra trás. E esse aqui, não. E esse aqui vai ser uma coisa mais fixa, né? Se ele não fechar bem certinho, ele vai ficar forçando um pouco o escape. Isso aqui, na hora de instalar, que eu vou notar. Então, aceito dicas aí do pessoal que já montou esse tipo de acoplamento. Se na prática, isso aqui realmente veda bem ou não, ou vai ser um ponto que vai mexer o saco isso aqui, né? Outra questão, pessoal, o acabamento dos canos, né? Isso aqui, pessoal, é um cano que... Esse escapamento aqui custou por volta de R$450. E essa ponteira mais R$200, tá? Então, são R$650. Aquele lá custa R$300, né? Custa metade do valor com todo, com a ponteira junto. Então, o custo-benefício daquele escape ali é muito bom. Só que aquele escape não tem, né? Esse sistema da pirâmide aqui, que aumenta o fluxo e tal. Então, o custo-benefício daqui é melhor, mas o desempenho desse aqui é melhor. Só que, né, pessoal, é um escapamento de baixo custo. É um escapamento de entrada. Então, a gente vê aqui, ó, que o acabamento das soldas, ele podia ser um pouco melhor, né? Outro detalhe, por exemplo, ó, aqui dentro, né, tem aquela pirâmide ali, como vocês estão vendo, ó, na junção dos quatro canos. Ali tem uma abinha torta, tá? Eu não sei se aquilo foi entortado propositalmente, porque a saída de baixo tá mais perto aqui, ó, dessa região do cano aqui. E aí foi entortado pra ficar mais simétrico, digamos assim, ou é uma falha na montagem, né? Quando ficou daquele jeito, né? Aqui, por exemplo, ó, Tá vendo esse bolor de solda aqui? Isso aqui eu vou ter que pegar a dreamerzinha, né? E dar um acabamento melhor aqui, né? Essa coisa levantada aqui. Eu posso fazer um acabamento, porque ele tem a solda por fora. Aqui, ó. E aqui dentro também, né? Então eu vou tentar fazer um acabamento melhor na saída aqui. Vamos ver como é que tá aqui, inclusive. Ah, aqui o acabamento tá bem melhor, ó. O cano foi só encaixado dentro e a solda foi feita só externa. Aqui, ó. Eu vou só tentar encaixar ele no lugar, porque eu já retirei aqui ele justamente por essa curiosidade que eu tava, pra ver como é que vai ficar a distância aqui no filtro de óleo e essa parte da altura do escape, né? Que a Brasília é um veículo que o escapamento fica bem mais amostra, né? O Fusca tem aquela saia que vem e esconde o escapamento. Aqui na Brasília fica amostra. Então, vamos ver como é que vai ficar a altura do escape, hein? Na próxima tomada eu mostro pra vocês. Bom, pessoal. Então, coloquei o escape no lugar, como vocês bem estão vendo aí. E fiquei bem feliz, cara. Porque inicialmente o nosso suporte de filtro de óleo saiu ileso, tá? Aí, ó. Aí está ele. Deixa eu tentar recuar o zoom da câmera um pouco. Acho que não vai dar, mas enfim, aqui, ó. Aqui, ó. Vendo, ó. Tem dois, quase dois dedos aqui ainda. O filtro está bem livre. Fácil de fazer manutenção nele aqui. Ó, o cano não passa nem... Nem perto dele aqui, tá vendo? Ó, ficou bem livre, tá? Sem fazer nenhuma... Nenhum tipo de... De... De adaptação, tá? Aqui em cima, ó. Os tubos estão passando longe da carroceria, tá? Bem legal mesmo. Gostei bastante do... Digamos assim, da posição do cano aqui. Então, show de bola. E outra coisa que eu já havia mencionado pra vocês aí no... No começo do vídeo, é a altura. Vocês estão vendo como mesmo com a grade reduzida, Que eu tô usando a grade da Brasília anterior, A 74, né? Se eu não me engano, que é essa gradezinha bem estreita aqui. O escape fica pouco exposto. Olhem a linha. Aqui, ó. Tem como base a linha do motor. Aqui, ó. Vamos pegar aqui de lado. Acho que aqui eu vou conseguir explicar melhor pra vocês, ó. Vocês estão vendo aqui a... A base do motor, ó. Olha como todo o conjunto, o flange do escapamento, Fica acima do nível do motor, ó. Traçando uma linha reta. Vocês estão vendo, ó. O bloco do motor tá aqui. Olha como o flange do escape fica acima, tá? Ó. Então, esse aqui, pessoal. Eu... Tinha analisado, inclusive, outros escapes. O problema deles é que eles fazem os escapes abaixo do nível do motor. Em torno de 4, 5 centímetros, tá? Então, esse aqui tá acima e o outro ficaria abaixo. Então, o escape ficaria assim, ó. Bem baixo. Vocês podem reparar que quando vocês enxergam uma Brasília com o escape de outras marcas, O escape fica pendurado. Parece que tá arrastando no chão. E esse aqui, mesmo... Olha, se eu tivesse deixado, pessoal, a grade original da Brasília, que eu cortei toda aquela parte, Cara, ela escondiu o escape inteiro, praticamente, aqui, ó. Tá? Então, a gente olhando o carro de cima, desse ângulo aqui, ó. A gente quase não enxerga o escapamento. Então, posição do filtro, ok. Posição do escape, ok, também. Então, nessa parte aí ficou show. Então, acredito que seja isso aí sobre o escapamento, né? Falei sobre a questão do aumento de fluxo, Do sistema aqui do flange, né? Do tamanho. A questão de valor. E depois que eu instalar o escapamento, Eu vou fazer um vídeo legal também mostrando o ronco dele. E a questão do desempenho. Se eu vou conseguir notar a diferença ou não desse escape pra aquele, tá? Então, é isso aí. Então, como eu falei no começo do vídeo, Se você tiver mais alguma dúvida, Mais alguma sugestão, né? Se você usa esse escape, se você gosta ou não, Deixa aqui nos comentários, Ou manda um direct lá no nosso Instagram, Ou lá no... Se você tem uma Brasília e usa esse escape aqui, Bota uma foto lá no nosso grupo no Facebook, Porque eu tive uma dificuldade bem grande, pessoal, De conseguir encontrar pessoas que tinham Esse escapamento instalado na Brasília, tá? Pode ver, procura escapamento 4 em 1, De Brasília, pessoal. Você não encontra quase nada de material falando sobre isso, né? Então, no Fusca tem alguns vídeos, mas na Brasília não. Então, por isso que eu quis fazer uma coisa mais detalhada aí pra Quem tiver interesse em colocar esse escape, Já mais ou menos saber como vai ficar na Brasília. Então, tô ansioso agora pra montar o escapamento no lugar, Ver como é que vai fazer, Ver como é que vai ficar o ronco, o desempenho. E aí, em breve, eu posto mais um vídeo pra vocês aí Falando de como é que foi o resultado. Beleza? Então, abraço pra vocês aí. Obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Se inscreve no canal, deixa o like, Não custa nada pra você e ajuda o canal. E até no próximo vídeo falando sobre carro. Valeu, pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri